E acharam o garoto que estava desaparecido na região rural de Moarama. O repórter Eduardo Alves está ao vivo com mais informações. Eduardo, como que foi esse caso? Boa tarde, Lisandra. O garoto estava sumido desde a tarde de ontem. Os pais deram falta dele por volta das 3 horas da tarde. Ele foi encontrado no final da manhã de hoje escondido em cima de uma árvore. O corpo de bombeiro divulgou que o menino estava com bastante sede e fome. Ele foi trazido para Moarama, onde ele vai passar por alguns exames médicos. Agora, o caso chamou tanta atenção na região que chegou a mobilizar cerca de 50 pessoas atrás do garoto. As buscas iniciaram ontem por volta das 4 horas da tarde e continuaram até as 10 horas da noite. Durante toda a madrugada, o corpo de bombeiros fez rondas pelas estradas rurais da região na tentativa de encontrar o menino. As buscas foram retomadas hoje pela manhã por volta de 6 horas da manhã. Inclusive, na data de ontem, a busca contou com a ajuda de um helicóptero fazendo procura aérea pelo garoto. Os bombeiros chegaram a cogitar a possibilidade de um corpo de busca especial vindo de Curitiba. Ele iria trazer alguns cachorros para a cidade para tentar encontrar o menino. Mas graças ao serviço e ao esforço dos bombeiros, ele foi encontrado apenas com sinais de sede e fome escondido numa árvore no final desta manhã. Legenda Adriana Zanotto